Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja. Nesse vídeo eu vim ensiná-lo a como bloquear pessoas no seu Discord de modo simples e rápido, sem que elas precisem ser exatamente amigas suas ou não, pode não ser uma pessoa adicionada ao seu Discord. E é isso aí. Bom, o primeiro passo é entrar no Discord, e aí você vai aqui na sua parte de amigos, caso essa pessoa seja sua amiga, e vai clicar, segurar em cima do nome dela. Aí vai aparecer essas opções aqui, e você vai nos três pontinhos, e em bloquear, tá? Isso se a pessoa for sua amiga, caso ela não seja, caso ela só esteja aí nas suas mensagens, mas não seja adicionada, você vai aí nas suas mensagens diretas, pressiona em cima do nome da pessoa, vai aqui em perfil, nos três pontinhos, e em bloquear. Dessa maneira você bloqueou este usuário, certo? Bom, o nosso vídeo foi esse, esperamos que você tenha gostado, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!